Palhaçinha no mundo atrapalhado Dava piruetas, fazia paretas Sempre que pulava, a falsa saía Ele, ele, chave, o público aplaudia Esse palhaçinha no mundo atrapalhado Dava muitas voltas ao redor do circo Sempre que parava, a falsa saía Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Corre, corre, corre palhaçinha Segura, segura, segura essa pausa Só mais uma vez, só pra gente rir Que palhaço mais engraçado deixou ela cair Pula, 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 cai assim Segura, segura, segura essa pausa Só mais uma vez, só pra gente rir Que palhaço mais engraçado deixou ela cair Vem no finalzinho da apresentação O nosso palhaçinho deixou o composão Sempre que dançava, a nossa palha Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Ele ria, ele chorava e o público aplaudia Vamos, vamos, vamos Obrigado.